Abra aí, Lucas! Ah, cadê? Cara, onde foi parar esse código? Ai, cara! Pra nós sair daqui de dentro, nós precisamos dele! Achei! Achou! Último código é 9! Eu não vou embora! Abra a porta! Abriu! Valeu! E como vocês viram aí no início, a gente vai ter que procurar números pela sala, pra gente poder passar de fase! Galera, se você não achar o número, você não sai da sala! Verdade! Então, vamos lá! Vamos lá, então! Vamos procurar o número, galera! Vamos lá! Opa, opa! Achei, Lucas! Já? Aham! C é igual a 3, olha aqui! Ah, já sei! C é igual... Acho que a gente tem... Pera, pera! Não coloca aí! Não, vou colocar não! Acho que tem que ser em ordem alfabética, tipo se a gente achar A, aí a gente coloca o número que tá com o A! Ah, entendi! Então, ó! C, então é A, B, C... Achei o D! Ah, são vários! Acho que é até 4! 4 dígitos! 4 dígitos? Mas você sabe qual que é o primeiro e qual que é o segundo? Não! Mais um! Ah, o primeiro é um! A, um! Então pode colocar um! Aham! Então vou esperar o C vir aqui pra nós dar uma olhada! Beleza, coloca! E o C é o 3! Sim, não coloca ainda, falta o B! Ah, tá! Falta o B! Vamos lá, galera! É por ordem alfabética! Vamos procurar o B, né? Bota na mesa que tá meio inscrito, tá? Sim! Ó, aqui não tá... Achei! Achou? B7! B7! Aham! Vamos lá, gente! 7! O C é que número? C3! O D é qual? D5! D5! Foi! Uh, beleza! Beleza, vamos lá! Bora, galera! Olha, até que nós saímos bem na primeira porta! Sim! Vamos lá! Que é isso, tabela A, mesas B, mesas C, que é isso? Ó, vamos olhar aqui de novo! Ah, talvez o código pode ser diferente! É, vai ser diferente! Ah, eu acho que eu já sei! E aí, ó... Ó, eu vou chutar! Eu acho que é pela quantidade de cadeira! Ah, tá claro! Porque não estaria à toa esse trem de mesas D, mesas C! Ah, entendi! Então, vamos começar pela... Ó, fica ali, você vai pôr o código! Na primeira, vamos ver! Uma, duas, três, quatro, cinco! Cinco! A, cinco! É, né? Aham! Cinco! A mesa B, um, dois, três, quatro! Quatro! Tá, colocou quatro? Coloquei quatro! Agora, a mesa C, um, dois, três! Três cadeiras, então representando três! E a última, mesa D, quatro! Quatro? Quatro cadeiras! Quatro, de novo? Será que é? Se a... Esse foi... Eu sou um gênio! Eu sou um gênio! Nossa, você virou um detetive, pra falar a verdade! Vamos ver agora, agora no milharalho! Quer ver? Será que é um leitão? Será que esse aqui é de quê? Ó! É de número! Vamos lá, galera! Cada um tem uma charada! Dá pra subir aqui! Ah, deve ser de fêmur, não é não? Eu acho que não! Ó, tem muito fêmur aqui! Não tem A, não tem nada escrito nele, né? Ah! Eita! A galinha, que susto! Ó, tem milho! Tem cenoura! Olha, tem quatro animais aqui! Talvez pode ser pelo qual inicia primeiro! Tipo, acho que vaca... Não! Eita, tô com... O pato, tem a vaquinha aqui... Ah, já sei! Os animais ou a plantação, cara! Eu acho que eu já sei, pai! Ó, a primeira letra que tem aqui, o V, o pato, né? Que é o P, o porco, que é o P, e o G, que é a galinha! Qual que vem primeiro? Acho que galinha! O G! Então, vamos somar as galinhas! Ó, uma, duas galinhas... Tem quantas tem? Tem cinco! Cinco galinhas? Tem três aqui fora, tem duas lá dentro? Uma! Tem uma lá dentro? Ah, não! Ah, tem uma escondida aqui, ó! Então, são cinco galinhas! Cinco galinhas! Então, letra cinco! Deixa eu ver se não tem nada aqui atrás... É nada! Pode colocar o número cinco? Aham! É o P ou o V, Lucas? É o P! Então, é o porco! Acho que é o pato primeiro, porque... Ah, que são quatro! São quatro! Falou a verdade! Acho que vai ser com o pato primeiro! Um, dois... Acho que só tem dois patos! Dois patos só! Primeiro, o Lharal, que não tem nada! Será que é isso? Vamos dar uma olhada pra esse aí, né? Agora, eu acho que é o porco! Se for o porco, são três! Coloca três lá na navela pra nós! Três? Agora, o último, que é a vaca! Dois! A vaca... Será que o bezerrinho conta como vaca? Acho que sim! Vai lá, Zé! Aham! Né, não? Não! Nossa! Ou é uma vaca só? O código completo tá atrás do FEMO, cara! A gente usando... Gente, nós usando toda a nossa inteligência aqui! 6, 3, 18! Olha, você viu? Olha onde que o código tava, olha! Oh, meu Deus do céu! Ah, vamos lá! Já acertei, vem! E nós tentando usar a nossa inteligência! Mas tá bom, tá bom! Pelo menos... Beleza! Vamos lá, galera! Agora, no metrô, tudo pode acontecer! E aí? Ah, aqui sempre aparece uma dicasinha pra gente! Encontre o código! Insira o no teclado... Ah, não! Isso aqui já é normal! Ah, aqui, ó! 7! Vamos lá, galera! Você achou o número 7? Achei o número 7, mas não tem, tipo... 7A... Ó, tem o 8 aqui, ó! Deve ser na forma crescente, não, Lucas? Né, pode ser! Ó, tem o número 7... Ó, peraí, peraí, Lucas! Isso aqui, ó! Olha aqui no meio! O 6! O 6, cara! Ó, 7, 6... 7, 6, 8, 2... 7, 6, 8, 2... 1, 2, 6, 7, 8... Ah, garoto! Olha isso daí! Foi difícil! Nossa, mano! Beleza! Agora, futebol! Que tamanho! Será que é a numeração da bola? Ó, aqui tem uma dicasinha! Sala 5! É futebol ou futebol? Hã? Verde, vermelho, azul, branco... Ah, até porque tá em inglês as cores... Ah, entendi! Ah, entendi! Então, acho que o B é primeiro, né? É! Então é... Então é azul primeiro! É, são quatro! Quatro azuis! É porque tá em inglês, ó! Ó, é blue, é green e red! É! Você tá no verde ainda? Hã? Agora é o R, né? Hã? O vermelho são quatro! Quatro também! Quatro! E o último, que é o branco... É três... Branco são... É, três! Três... Três bolas brancas! E aí, acertou? Foi isso! Beleza! A nossa estratégia até que tá dando certo, cara! Verdade! Vamos lá, gente! Mais uma pra nós da academia! Vamos lá! Ai, ai! Hora de obter o buff! Encontre os números escondidos! Ah, achei já! O código é... Lift! 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 Ó, F0 é 9! Hã? O E é o número 9! Cadê o F? Onde que tá o F? Pera! F0! Tá! J agora! Agora o próximo é G! É G? Aham! Cadê o G? G3! G3! Ah, tá! Então o último é o J! Não, é o I agora! Ah, o I? O I, oito! I8 e J4! Achei que tinha alguma coisa ali correlacionada aos pesos aqui, ó! Quantidade de peso, ó! E o Cog tem cinco pesos! Nossa, é esse que tá ali! Ah! Será que não tem nada a ver com esse aqui não? Aqui ó, dois! Que é dois aparelhos desse aqui! Mas é tudo igual! Hã? Mas é tudo... Os aparelhos são diferentes, é? Não! Mas a quantidade é a mesma! Ah! É isso aí, minha gente! Nós não conseguimos! Vamos ficar presto nesse módulo aqui! Até conseguimos, galera! Não vou ficar por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal! Lembra de uma coisa, nem tudo é o que se parece! Valeu!